Gênesis, capítulo 37, verso 12, com a ajuda de Deus. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto desse quem? Disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto desse quem? Vem, vem, enviar-te-ei a eles e eles lhe disse, eis-me aqui, Senhor. Só até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a palavra de Deus está entre nós hoje. José, vocês conhecem a história de José? Que José teve sonhos. José teve sonhos e os sonhos dele, os sonhos de José, não era um sonho, era movimento de Deus na vida dele. E o movimento de Deus, quando Deus fala com nós, por isso, irmãos, que quando Deus fala com você, nasce dentro de você uma nova vida. Você passa a acreditar naquilo que Deus falou com você. E quando você acredita no que Deus falou com você, tudo dá certo. A sua vida pode estar em grande dificuldade. Você pode estar sofrendo. Mas você ouviu Deus falar com você. Você entendeu a voz de Deus. José, José do Egito, Deus havia falado com ele. e os irmãos dele diziam, porventura, você vai reinar sobre nós. Eles sabiam, eles não acreditavam. Porque o poder de Deus, ele aparece, sabe quando? Quando você não espera. Quando a gente não espera, o poder de Deus aparece. Quando você não acredita, o poder de Deus aparece. Quando você acha que não tem jeito, o poder de Deus aparece. Quando você acha que não tem saída, o poder de Deus aparece. Quando você não vê caminho, o poder de Deus aparece. Porque o poder de Deus, ele é forte na vida do crente. Então, irmão, você que está me ouvindo através da live, o poder de Deus, ele é forte na tua vida. Então, acredite. Acredite porque José foi vendido pelos irmãos dele. Queriam matá-lo. Os irmãos dele queriam matá-lo. Um dos irmãos disse, não, não vamos matar ele. Vamos jogar numa cova. Jogaram na cova. Aí vinha uma companhia de Ismailita e venderam o irmão dele. Ele foi vendido por dinheiro. Você foi traído por dinheiro também, irmão? Já aconteceu isso na tua vida? Houve traição na tua vida, na tua casa? Já prejudicaram você por causa de dinheiro? Já armam televisão? Claro que já. Se já prejudicaram você por dinheiro, você não é o primeiro e não será o último também. De maneira nenhuma. Porque passamos por processo. Você está passando. A irmã Dada que está aqui já passou por isso também? Passou ou não passou, irmãos? Claro que já passou. Nós passamos. Somos traídos. José foi traído, mas Deus tinha um plano na vida dele. Eu te pergunto. Você que acredita que Deus tem um plano na tua vida? Crê, irmãos? Se os irmãos crêem, e você que está na live, você crê que Deus tem um plano na tua vida? Que você vai governar? Que você está no zero? Ou no menos zero? Mas você vai subir? E você vai prosperar? Porque você tem Deus dentro de você? Ou será que você vai viver uma vida travada, amarrada, sofrida o resto da vida? Não. Você tem Deus dentro de você. E o poder de Deus está aqui. O poder de Deus está em você acreditar na palavra do Senhor. Quem acredita na palavra de Deus alcança o seu objetivo. Quantos testemunhos? A irmã testemunhou hoje que a conta dela foi paga e não foi ela que pagou. Foi o movimento de Deus. Ela testemunhou hoje. A conta dela foi paga. Entre esses testemunhos, tem outros testemunhos. Domingo agora, nós temos... Domingo agora, nós teremos o aniversário da nossa igreja. e vai passar alguns testemunhos. O irmão Bruno vai separar, não é, irmão Bruno? Alguns testemunhos que foram passados durante o ano para colocar no telão. E você vai ver o que é que Deus fez esse ano. Os milagres que Deus fez. Por que que Ele fez? Porque Deus é Deus. Agora, esse Deus que fez milagre, esse Deus que pagou a conta da irmã Adriana, não poderá pagar a sua também? Porventura, o teu senhorio não pode melhorar para você? O teu senhorio não pode perdoar o teu aluguel? A tua vida não pode mudar? O teu nome que está em dificuldade, Deus não pode fazer um milagre? Então, irmão, acredita no Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos, Ele é vivo. Ele pode. Ele é Deus de milagre. Está certo, irmãos? Dá para dar uma glória a Deus, irmãos? Dá para dar uma glória a Deus, que Deus está conosco? E se Deus está conosco, nada pode mudar? Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmão, acredite no poder de Deus. Como José do Egito acreditou, foi governador, foi governador. Os irmãos dele precisou dele, foram atrás dele, os irmãos dele, e ele que alimentou os irmãos dele. Então, meus irmãos, irmãos e irmãs que estão me assistindo aqui na igreja, no culto, ou através da live, acredite em Deus. Coloca a tua fé no Senhor Jesus. Você quer ver algo novo? Vai no podcast amanhã cedo que o irmão João Marcos vai estar lá. E ele vai contar as obras que Deus está fazendo, que Deus fez, o que está acontecendo. Irmão, você é uma ovelha de Deus. Você sendo uma ovelha de Deus, agora, pega o teu celular e compartilha essa pregação, compartilha esse culto, dá o seu like, porque você compartilhando, você está salvando uma outra alma. Tem alguém precisando dessa pregação. Tem ou não tem, irmãos? Respondo, tem ou não tem? Claro que tem. Tem alguém precisando dessa pregação. E você, está aí com o seu celular na mão, não é? Então, solta, compartilha, para que Deus possa operar na vida de mais gente. E o nome de Deus será glorificado. Essa palavra, Deus colocou no meu coração. eu precisava de pregar essa palavra. Que essa palavra, irmãos, vai até os confins da terra, onde tem alguém ouvindo de Jesus, vai ouvir essa palavra e vai resolver o teu problema. Porque a palavra de Deus tem poder. É a palavra que Deus, milagres, Deus está fazendo milagres aqui na nossa igreja. Nesta igreja tem milagre. Se aqui não tiver milagre, não tem Deus. e aqui tem Deus porque tem milagre. E nós podemos compartilhar os milagres que Deus está fazendo no nosso meio. No culto de domingo, preste atenção para você ver o que Deus está fazendo. E o nome de Deus será glorificado na tua boca e na boca de muitos que você vai compartilhar o culto. Eles vão ouvir a palavra de Deus e o nome de Deus será glorificado. Dá para dar glória a Deus, irmãos? você aí na tua casa, dá para dar glória a Deus no teu trabalho? Aonde você estiver dirigindo ou já deitado, não tem problema, dá uma glória a Deus que o Deus que nós servimos, Ele merece uma glória. Ele merece. Está aqui, irmãos, a palavra da vida. E a palavra da vida nós não negamos para ninguém. Come da palavra da vida. A palavra do Todo-Poderoso. essa palavra ela é forte, ela vai te ajudar, ela vai te levar até o fim, ela vai te encher de fé. Deus seja louvado. Amém. Amém.